Se todo mundo tem que ir, se todo cristão é missionário, todo cristão pode batizar alguém. Só que o que nós fizemos na igreja ao longo do tempo? Isso foi culpa da igreja católica e a maioria das igrejas evangélicas não reformou na época da reforma protestante. Como nós escolhemos que só alguns eram missionários, que na época eram os padres, os bispos e aquele pessoal ali, então só esses poderiam batizar. Como nos nossos dias a gente às vezes convenciona que só o pastor é missionário, então muitas vezes só o pastor pode batizar. Só que biblicamente não tem essa regra, porque a expectativa de Jesus é que todos os cristãos sejam missionários.